Quem tá de quarentena há mais tempo que nós, velho? Cê tá maluco? Eu já não vi a luz do sol faz tempo. Só eu não, mano. Será que o meu microfone tá funcionando? Alô! Mas, cês me escutam? Cês me escutam? Sim, sim. Putz, como eu não... Ah, meu microfone tá funcionando, gente! Olha lá, tudo bem? Aí sim. Me carregue, hein? Beleza. Nem fudendo. Pô, me carregue, irmão. Por favor. Que jeito que me carrega. Vou te falar um bagulho, irmão. É muita pressão. Teve uma época que tu tava gravando um vídeo, eu tava no... Acho que era avião. Eu tava na partida contigo, só que eu acabei caindo no meio da partida. Pô, velho. E cê postou? Acho que foi quando... Tava com o Drizzi e com o Nofaxo, eu acho. Eu postei e xinguei, né? Fala que eu postei e xinguei. É o mínimo que eu tenho que fazer com quem... Foi o Nofaxo, o Nofaxo xingou. Ah, mas o Nofaxo é horrível, né? Se eu tava no time contra, ele me chamou de ruim. Proteja. Se o Nofaxo... O Nofaxo te chamou de ruim? Meu amigo. Então, mano. Que decepção. Naquela época era só decadência, né? Então hoje é a sua chance. Prove que o Nofaxo estava errado. Pô, mas o cara não me ajuda a ajudar ele, né? Aí é difícil. Vou embora. Beleza. Beleza. Mano, por que eu tô tão baixo do jogo? Gente, minha vida tá uma batata. Aqui é um lugar legal, hein, mano? Boa, boa. Nunca critiquei. Tô preparando umas agulhinhas. Sala roxa ali. Tem dois no Aquara e a Ibana caiu. Três no Aquara. Ai! Se entrar, eu aviso. Minha vida tá muito fria, velho. Vocês não estão ligados. Tô extremamente desconfortável. Ai! Ele me viu, velho. Tô na roxa ainda. Ai, que eu tô no mesmo lugar, velho. Mas bem, bem longe. Reponto, carregador novo! A cidade tá bem ruim. Ele morreu do bar, Michael. Fudeu. O que é o... O que é o... O que é o... O que é o... Mas que drone tenebroso Hum, morri Será que dá? Tá aí na porta O deficiador tá na esquerda aí Na portinha dá Tá plantando, tá plantando Tá plantando, tá plantando Uh Tá maluco, velho A mira, eu tô com a mão assim, ó Cê é louco, mano Muito tempo de COD, velho Caralho, tá Eu tô falando 10 vezes que eu jogo só COD E não jogo Rainbow, mano Os braços tão tudo louco, velho Cê é louco Mas deu bom, deu bom Fiz minha parte Fiz minha parte o quê? No teamwork, entendeu? Não brilhei, não matei o time inteiro Matei doisinho Segurei, dei cal Porra, orgulho Deixa eu ver onde a gente pegou Agora a gente tá pegando Bar Azul e Bar do Sol Mano, os caras são muito chatos nos drones E nas bombas Então, a Jäger já tem O certo era eu dar um jeito de me livrar dos drones, né mano Mas eu vou de Mouze mesmo Então vou tentar enforçar esse Essa destruição de drones aí Não é não? Bagulho é braço Vinícius Oiyama Júzio Trabalho em hospital Tô aqui no trabalho ouvindo a sua live Mano, Vinícius Muito obrigado pelo seu trabalho, irmão Se cuida Cuide das pessoas Boa sorte aí, meu querido Com tudo, viu mano Estamos aí na torcida Estamos todos juntos E eu estou tentando fazer a minha parte Vinícius De manter as pessoas em casa Distraídas e felizes Porque é o único jeito De a gente impedir essa pandemia De continuar O fim dela só vai rolar Quando a gente conseguir Todo mundo ficar em casa E controlar Né Essa é a pandemia A gente conseguir controlar O espalhar dela, né Então O ideal é que a gente Se una nesse momento aí Pra ela acabar o mais rápido possível Quanto mais isso se estende Quanto mais alguns empresários Estão se recusando a parar Pior Mais tempo ela vai demorar Mais tempo de crise É foda Então vambora Foco A distância da linha de fogo do SDA Os inimigos localizaram uma bomba O Evil Eye está pronto Piora que eu não vi drone nenhum, velho Evil Eye está pronto Vapor Atitude Vale mais que Me viu Dei mole Pô, eu peguei duas kills Ai, o que está muito meado Ai, eu atirei nesse maluco Também, né Ele já está de olho Na portinha do bombe B ali Do outro bombe Não sei se é o B aqui Tá muito meado A Nômade Um quarto de vida Só falta um Tá ali já no bombe Nossa, Eng Eu vou começar a jogar de Eng Também, guys Eng está boassa Boa time Os inimigos foram eliminados Vamos, porra Segue o Bard, mano Vamos que vamos Buddy é o som Não faz isso Velho Eu acredito que dá, hein Sabe que eu vou meter Um Very Crazy Um Rush Very Crazy Será que eu consigo mandar Um Rush Very Crazy Ah, não está de... Eu não sou nem Mas não está de granada, né Eu vou tentar Lara Croft Este é Lara Croft Gastei Não é o gasteiro Com muita porcaria, filho Essa porcaria É a menos porcaria Das porcaria Que eu já gastei dinheiro Compre, irmão Às vezes chega aqui a caixa Ah, chegou a caixa Para você Aí eu abro Aí eu falo Por que eu comprei Esta merda? Tipo, um massageador de pé É que tem grana Para... Ah, isso aí é bom, né É aquele da... É aquele de fato lá que esquenta Ah, quem der Eu compro os vagabundos Porque eu tento economizar E aí fica aquele cocô aqui Ah, tá Vigio na sala roxa Incessão em 5 segundos Eu tô, tô piscina Ok, aqui Vá até a localização da bomba E desative Quem acredita Manda um no chat, hein Confia, chat Confia Ó Um droninho show aqui Por quê? Porque eu quero garantir A minha entry aqui Pelo menos Eu vou ruxar, mas Ó, já vi que tem um Jäger ali Então assim Não tem muito o que eu brilhar Aquele cara Já sei onde ele vai dar a cara Então é o seguinte Ó, confia, chat Não é ficar lá Uh Pronto aí, Zed Tô dentro Só plantar Plantando Tética Cuidado aqui do meu lado Aqui do meu lado Tética Desativamento de bomba iniciado Proteger desativadores Ah, meu Deus Isso que eu não jogo faz um tempo, bebês Tá virando a terra Tô uma bala Toma a bala Toma a bala Toma a bala Toma a bala Ah, me respeita, meu irmão Ó, mantém o time aí, na moral Bora, bora Tá, 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 tá Vambora, parceiro, por favor Por favor, né